E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Já faz uns dias aí que eu não posto nenhum vídeo Uma meio culpada aí Mas hoje eu vou sair pra fazer um pedal, mas antes eu vou Jogar ali um lixo reciclável, que hoje é dia de lixo reciclável e dia de lixo combustível, né? Então eu vou mostrar um pouquinho ali pra vocês como é que funciona, tá? Acompanha aí Vou fazer um pedal hoje, galera Mas antes de sair do pedal eu vou Vou gravar um pouquinho, tá vendo? Na hora que eu for jogar o lixo ali eu vou ter que Vou ter que parar de gravar porque Senão não tem como eu gravar e jogar o lixo Aí depois eu faço uma Tá vendo? O pessoal se reúne aqui Tem sempre os lugares marcados Eles colocam as cestas E... E o negócio de lixo Eu vou dar um corte aqui agora e depois eu volto filmando, beleza? Galera, então, continuando aqui, ó Falei com os japoneses que eu ia fazer um vídeo pra vocês, tá vendo? Então eles separam tudo certinho aqui, ó Separam aqui, se essa bicicleta aqui vai pro lixo, eles não vão usar mais Separa alumínio Entendeu? Então tem um dia marcado Tem um dia marcado, eles vêm aqui e separam, entendeu? Aí é o pessoal da comunidade que faz esse recolho aqui Aí aqui eles separam, ó Isqueiro Tampinha de garrafa Pilha Aqui a parte de De plástico, ó Eles separam tudo direitinho, tá vendo? Vidro Lâmpada Óleo de cozinha Aqui só spray Lata Lata de cerveja O vidro também, eles separam também O vidro preto, do verde e do branco Ali eles separam a garrafa pet E é isso aí, galera Eu vou Terminar de me arrumar ali Que eu vou Fazer aquele pedalzinho Sagrado, né? Hoje Não sei pra onde é que eu vou andar Ainda não defini o lugar que eu vou hoje O sol hoje promete Então vou ver se eu vou aqui mais pro lado da Das montanhas aqui Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like E compartilha com aquele seu amigo Lá que gosta do Japão Gosta de saber das coisas do Japão Como é que funciona Beleza, pessoal? Fui Um abraço pra vocês aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau